Superada a eliminação na Copa do Brasil na semana passada, o Bragantino volta agora suas atenções para a semifinal do Campeonato Paulista, a partida contra o Água Santa. Mesmo o mando de campo sendo do time de Diadema, a partida será na Vila Belmiro, em Santos, praticamente um campo neutro. Mas que para o técnico Pedro Caixinha isso não importa muito não. O que importa é a maneira de como a sua equipe irá se comportar na noite de hoje. Nós temos que estar preparados para jogar em qualquer circunstância, em qualquer campo. Se nós não entendemos que temos que jogar o jogo em que circunstâncias forem e temos que ser nós mesmos, é difícil mudar o chip. E esse obviamente é o meu trabalho. Bom Batista, o Bragantino está prestes a repetir um feito de 33 anos atrás, quando foi campeão paulista em cima do novo Horizontino, naquela que ficou conhecida como a final caipira. Já para o time de Diadema, este está buscando notoriedade dentro da competição estadual e também quer aí se destacar ainda mais, como conta o nosso TK. O Água Santa certamente já fez história. Time com 10 anos de profissionalização e que vai disputar a sua primeira semifinal de Campeonato Paulista em toda a história. O jogo será contra o Red Bull Bragantino e será realizado na Vila Belmiro, já que o distrito de Namara, em Diadema, ainda não tem iluminação artificial para partidas noturnas. Todos nós gostaríamos de fazer uma semifinal aqui, principalmente na nossa casa. Mas é como a gente fala, quem quer chegar em uma final, quem quer conseguir coisas maiores, eu acho que a gente não tem que escolher muito o campo e muito menos o adversário. Eu acho que a gente tem que estar preparado para tudo. Vale a gente lembrar que o Água Santa protagonizou uma campanha espetacular neste Paulistão. Após um início muito ruim, com apenas dois pontos em quatro rodadas, a equipe conquistou sete vitórias em oito jogos. E além de se classificar para a próxima fase com uma ótima pontuação, ainda foi capaz de eliminar o São Paulo nas quartas de final. Na primeira fase, o Netuno inclusive venceu o Red Bull Bragantino, 1x0, mas nem mesmo tudo isso faz a equipe tirar o pé do chão. Então, muita humildade para encarar o bom time de Bragança na semifinal. Já que além do Paulistão, o Água Santa vai disputar a Copa do Brasil e a Série D, fazendo sua estreia em uma divisão nacional. E tudo isso com a ideia muito clara de alcançar a Série B em 2026. Bem, Batista, se a proposta do Água Santa é ganhar notoriedade cada vez mais, já para o Bragantino, a proposta de Pedro Caixinha é seguir para a final do Campeonato Paulista. Para isso, o comandante não deverá poupar ninguém. Inclusive, a linha de ataque está bastante entrosada, com Arthur, Alejandro, Sorriso e Bruninho. Inclusive, Bruninho, que vem se destacando nas últimas partidas. Batista.